Ai, 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 que vergonha esse Flamengo, hein? Que vergonha, hein? Uma torcida incrível, lotado o estádio, 60 mil pessoas, mas foi engolido pelo Filipão. O seu treinador aí do Flamengo foi engolido pelo Filipão. O Filipão deitou, rolou, 3x0 foi pouco. Paulinho, que seja respeitado a sua religião, porque você é o artilheiro do campeonato. A melhor defesa do brasileiro, qual que é? O Atlético. E o Filipão mostra que ele é muito foda, velho. Ele é muito bom. É uma coisa impressionante o que o Filipão representa para o futebol brasileiro. Ele é uma lenda, velho. Eu já critiquei muito o Filipão, mas eu vim dizer para você, Filipão, que você é um dos maiores treinadores de todos os tempos. Que chocolate! O que o Hulk fez? Aí o Felipe Diniz, o Fernando Diniz, convoca o Matheus Cunha, 3 gols. João Pedro. Meu Deus, o Tite. Convoca quem no lugar do Hulk? O grande oportunista Tyson. Só uma vergonha. Então, parabéns a esse cara incrível que está ali. Para mim, um dos melhores jogadores do futebol mundial, que é o Hulk. É a torcida do Flamengo. Nossa, como eles estão tristes. Jogador triste. Nossa, estou super triste também. Então, parabéns, Galo Vingador. Parabéns, Galo Cura. Não teve o Height, né? Parabéns, Galo Cura.